Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. Eu tenho um prazer enorme em fazer esse programa porque esse é um programa de utilidade pública, porque ele é feito por vocês. Vocês fazem as perguntas e eu tenho aqui uma série de advogados e professores universitários, desembargadores, promotores, juízes, que respondem às perguntas que vocês fazem, porque nós precisamos saber de vez em quando quais são os nossos direitos e nós temos muitos direitos. Então, esse programa vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui na TVE, nossa querida TVE, e sempre às seis horas da tarde. E eu já aproveito para agradecer a técnica da TVE, que é quem consegue colocar esse programa no ar todos os dias. Em relação às perguntas que nós falamos aqui, vocês podem mandar perguntas para o assunto daquele dia ou podem mandar perguntas para os assuntos em geral que nós tratamos aqui no programa. Vocês podem mandar por esse endereço que está aí na tela, vocês podem mandar pelo nosso WhatsApp, e podem mandar pelo nosso e-mail também, pelo nosso e-mail e pelo nosso WhatsApp. Qualquer jeito, as perguntas chegarão até a TVE e a gente vai tratar de respondê-las. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, pode entrar na página da TVE também, a TVE ao vivo. E você entra ali e assiste de qualquer local onde você esteja. Se não, você espera um dia ou dois e já está no YouTube para que você também assista o Consumidor em Pauta. Se você tem alguma dúvida a respeito do que foi dito aqui, às vezes não se entende muito bem a resposta, não? Mas então vocês ouçam amanhã de manhã, 8 e 15 da manhã, esse programa é repetido aqui na TVE. Está bem, meus amigos? Não vou falar muito, porque senão depois vocês ficam cobrando de mim que eu falo, 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 e não façam as perguntas nunca. Hoje nós vamos tratar de direito imobiliário. E eu tenho o prazer muito grande de tratar aqui, de conversar aqui, ele lá na casa dele, e eu aqui na minha. Vamos tratar de direito imobiliário com o doutor Daniel Escalona. Boa noite, doutor Daniel. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, telespectadores da TVE. Tudo em ordem, tudo em paz. Graças a Deus. Tudo bem. O doutor Daniel me contou uma... Antes de eu iniciar mesmo aqui as coisas, o doutor Daniel me contou que quando ele sai da praia ele deixa o butiá na cachaça, fazendo, pegando o gostinho. E prometeu me trazer uma garrafinha da próxima vez. Vocês são testemunhas, tá bem? É assim ou não é assim, doutor Daniel? Sim, com certeza. Merecido. Não sabia que tu apreciava a bebida, então agora eu vou te mandar uma ampola, como a gente disse. Ele me chama de cachaça, e eu digo que não, que eu sou a cachaça. Mas o doutor Cachacê deixa assim. Doutor Daniel, temos aqui uma homenagem da Sirlei, que mora em Gravataí. Sou fã e telespectadora do programa todos os dias. Bom, muito obrigado, Sirlei. Muito obrigado mesmo por você assistir o nosso programa diariamente. É bom de vir em conta essas massagenzinhas assim, que a gente recebe no ego, né, doutor Daniel? Claro, com certeza, né, Machado? A gente fica feliz quando a nossa mensagem chega no telespectador, né? Porque, afinal de contas, esse é um trabalho de utilidade pública. Esse é o nosso objetivo, esclarecer as pessoas naquilo que elas têm ou não direito, né? Fico feliz com essas mensagens. É verdade. A dona Sirlei também faz uma pergunta, e que eu já vou começar as perguntas do programa, pela que fez a dona Sirlei. Tenho um terreno com um contrato de compra e venda e PTU pagos desde 1998. Tenho direito ao uso campeão? Não tenho a escritura do terreno, e ainda está em nome do antigo proprietário no registro de imóveis de Gravataí. E aí, doutor Daniel, tem direito ao uso campeão ou não? Veja, Machado, ela tem uma situação muito favorável a ela, porque ela narra no enunciado que ela tem um contrato de compra e venda, né? O uso campeão é aquela ação para quem não tem título, né, de propriedade. Então, ele busca, através da ação de uso campeão, o título de propriedade, que é aquilo que falta a ele para levar a registro junto ao registro de imóveis. Como ela tem um contrato de promessa de compra e venda, supõe-se que, em função de todo esse tempo, esse contrato esteja quitado, ela pode entrar com a ação de obrigação de fazer para que este proprietário transfira este imóvel para o nome dela. Uma vez que ela cumpriu o contrato, ela teria direito, então, a obter a escritura, né? Agora, se isso não for possível, por alguma razão, digamos que não localize mais o proprietário, né? Então, ela poderá também ainda valer-se da ação de adjudicação, com base neste contrato que ela tem. Ou seja, a dona Serley, ela tem título, né? Não é o caso de ação de uso campeão, porque ela tem o título de propriedade, o título aquisitivo, né? Que é o documento que falta àquela pessoa que quer registrar a propriedade em seu nome, mas que não tem nenhum documento, né? Aí sim, vale-se da ação de uso campeão. Mas, no caso dela, ela tem... é mais simples, um pouco, porque ela tem a promessa de compra e venda, supõe-se, quitada, né? Então, ela pode adjudicar ou entrar com a ação de obrigação de fazer. Tá bom, da nossa ligação é que está assistindo o nosso programa, então, tem aí a sua resposta e veja que é mais fácil do que às vezes a gente imagina, tá? A dona Ediane, ou o seu Ediane, mora aqui em Porto Alegre. Essas perguntas do programa são muito recorrentes, mas esta aqui eu garanto para vocês que é a primeira vez que eu leio aqui no programa, tá? Porque é um pouco diferente. Moro há 14 anos num apartamento pagando aluguel. Agora eu descobri que a pessoa para a qual pago não é o verdadeiro proprietário e que o dono verdadeiro deixou uma carta para mim que nunca chegou em minhas mãos. O que devo fazer? Tenho como descobrir quem é o verdadeiro dono? Tem, doutor Daniel? Claro, tem sim, Machado. Isso é bastante simples. Ela pode, para saber quem é o verdadeiro proprietário do imóvel, né, ela pode dirigir-se ao registro de imóveis e pedir uma matrícula do imóvel. Ali vai constar a descrição do imóvel, a titularidade, ou seja, quem é o proprietário, né, portanto ela vai identificar se a pessoa para quem ela está pagando esse aluguel é de fato o proprietário, ou se essa pessoa está recebendo em nome do proprietário, mediante alguma autorização, né, ela narra no enunciado que tem uma carta, né, mas a gente não sabe o teor desta carta, não é, Machado? Nem ela mesma, porque ela mesma diz que não chegou às mãos, né, às suas mãos. Então, é difícil de a gente conjecturar. Mas ela pode identificar quem é o proprietário mediante uma certidão obtida junto ao registro de imóveis. Ali ela vai identificar se essa pessoa para quem ela está pagando o aluguel é a legítima proprietária ou não, né, Se não for, claro, deve-se apurar em que condições ele está recebendo esse aluguel dela, né. Pois é. O que me deixa aqui um pouco preocupado e interessado no assunto é que tem essa carta aí que ninguém sabe que tem, né. Só quem leu a carta, ou quem escreveu. Dona Ediane jamais vai saber o que diz essa carta aí. A dona Gislaine mora em Gravataí. Qual seria o teor? Como, doutor Daniel? Desculpa, eu não entendi. Não, eu digo, sabe-se lá o teor desta carta, né, pode ser até que esteja dispensando ela do pagamento do aluguel, já pensou? É, daí ela vai ter um bom saldo para receber aí. A dona Gislaine mora em Gravataí. Ela diz assim, Vendi meu apartamento na planta por 30 mil reais. A compradora me deu mil na hora e a partir de janeiro me pagaria 10 prestações de 500 reais. Quando terminassem as prestações, me daria mais 10 mil reais. Toda a transação foi registrada em cartório. Acontece que ela não pagou nenhuma das prestações e agora desistiu do negócio. Quer que eu devolva o dinheiro. O que devo fazer, doutor Daniel? Diga aí para a dona Gislaine aqui de Porto Alegre. Aliás, de Gravataí. Bem, a dona Gislaine, Machado, nós temos uma situação que nós precisaríamos esclarecer. No enunciado, ela diz que adquiriu um imóvel na planta. Veja bem, nessa hipótese, ela tem uma promessa de compra e venda firmada com a construtora, responsável pelo empreendimento. E ela, então, cedeu esses direitos deste contrato para esta compradora, para essa pessoa que se compromissou com ela. É preciso ver se essa construtora, se ela interviu neste contrato como anuente. Porque, nesta hipótese, o ressarcimento terá de ser obtido desta pessoa que adquiriu dela o imóvel, a promessa, a cessão desses direitos, ela buscaria da construtora e não da dona Gislaine. Agora, se não houve essa anuência da construtora, a dona Gislaine, então, deve devolver esses mil reais para a adquirente, e, então, valer-se do contrato que ela tem primitivo lá com a construtora. Ou seja, ela segue com o compromisso que ela assumiu com a construtora, devolve para a adquirente o valor que ela pagou. Também é preciso observar, e aí é muito interessante essa pergunta, porque se neste contrato que ela fez com essa pessoa, se essa pessoa, se esse contrato foi irrevogável, irretratável, se ele tinha cláusula de arras ou não, porque, veja, esses mil reais podem ser considerados como um sinal, como um princípio de pagamento, e na hipótese de desistência do comprador, perderia esse sinal em favor do vendedor. Então, é preciso analisar todos esses detalhes do contrato da dona Gislaine, para a gente poder dar uma orientação mais precisa. Então, veja, ela pode não precisar devolver, ela pode, por ser a responsabilidade da construtora, se essa compareceu como interveniente anuente nessa transação, se ela não compareceu, se a dona Gislaine firmou esse contrato em caráter irrevogável e irretratável, e se não, se ela deve, então, devolver e assumir junto à construtora o compromisso que ela tem. A princípio, este contrato, se não tiver a interveniência da construtora, não terá nenhuma validade perante a construtora. Eu sou a dona Gislaine. A senhora, então, acho que a senhora entendeu bem a pergunta, porque o doutor Danel esclareceu da melhor maneira possível. Agora, se a senhora não entendeu direito, escute amanhã novamente o programa, a partir das 8 e 15 da manhã. Temos um anônimo aqui, que mora na cidade de Gravataí também. Porém, tenho um problema com o vizinho. A boia da caixa d'água dele está estragada e, quando enche, transborda e respinga no meu muro, provocando infiltração na minha parede. Já fui na casa dele e falei com ele no final de 2020, quando me disse que arrumaria, mas até agora não arrumou nada. Onde aparece a infiltração, tenho uma chave de luz e tenho medo que aconteça algum problema. Posso acionar meu vizinho nas pequenas causas sempre que posso assisto o programa. Tomara que o senhor esteja assistindo hoje também. Muito obrigado. Doutor Danel. E daí, doutor Danel? Pode sim, Machado. O Juizado Especial, que é o conhecido como popularmente o Juizado de Pequenas Causas, ele resolve esse tipo de situação. Porque, veja, o vizinho não pode causar esse dano aí e permanecer impune. Então, todo o prejuízo que esse anônimo tiver em função desse ato ilícito, digamos assim, do vizinho, ele será passível de indenização. Ou seja, se essa infiltração, se essa caixa d'água transbordando causar um dano ao imóvel dele e, assim, consequentemente, prejuízos aí de qualquer ordem, ele terá direito ao ressarcimento. Então, ele poderá, sim, ingressar no Juizado Especial. Agora, o que a gente recomenda? Às vezes, a gente conversa e não resolve na conversa. E a conversa não faz prova, né, Machado? Então, se for ingressar em juízo, antes de ingressar em juízo, faz uma notificaçãozinha extrajudicial para o vizinho, exigindo providências dele. E aí, sim, se não houver as providências, bem, ele notificou, né, de forma inequívoca o vizinho e o vizinho não tomou as providências. Então, ele vai, digamos assim, mais calçado para a ação judicial, né, ainda que seja no Juizado Especial. Essa é a recomendação para o anônimo. Doutor Daniela, vou fazer um pequeno intervalo, mas é bem rapidinho, o senhor sabe como é que é. Só o tempo da gente tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito imobiliário. E esse é um programa de utilidade pública, quer dizer, as perguntas todas, quem faz são vocês, nossos telespectadores. Nós aqui tratamos de responder. Nós, quando eu digo nós, são os advogados, os professores, e essa turma toda que participa aqui do programa. Então, mandem as perguntas para cá. Vocês podem mandar através do nosso e-mail, que eu vou colocar aí na tela, já está aí na tela, e ou podem mandar as perguntas através do nosso WhatsApp. Sempre, sempre, sempre as perguntas serão respondidas. Às vezes demoram um pouquinho mais, mas ela vai ser respondida um dia. Estou falando aqui com o doutor Daniel Escalona sobre direito imobiliário. Doutor Daniel, o Milton, que mora na cidade de Tapes, diz o seguinte, Aluguei uma casa e, como não tinha fiador, o proprietário aceitou uma calção correspondente a dois meses de aluguel. Faz quase quatro meses que desocupei o imóvel. O proprietário não devolve o dinheiro, muito embora eu tenha entregue tudo como está previsto no contrato. E ele quer saber, o seu Milton, lá de Tapes, o que ele faz, doutor Daniel? Bem, Machado, ele pode, sim, a pergunta é se ele pode acionar o proprietário. Naturalmente que sim, né? A calção, ela é uma modalidade de garantia da locação prevista lá na lei 8.245 e ela deve ser devolvida ao locatário ao término da locação. Ele narra aqui que entregou o imóvel nas mesmas condições em que recebeu, então, portanto, quem está inadimplente não é ele, é o proprietário, né? E interessante para o seu Milton é saber que essa calção deverá ser devolvida a ele corrigida pelo índice da caderneta de poupança. Então, ele pode, sim, não só acionar para receber a devolução da calção, mas também a calção corrigida pelo índice oficial da caderneta de poupança. É o que diz a lei, Machado. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que pede para não ser identificada, é um anônimo, que pergunta o seguinte, pergunte se todo o condomínio pode solicitar a documentação contábil do edifício. Tem algumas dúvidas sobre as despesas que aparecem muito altas. Estou com o condomínio em dia. Ele pode pedir a documentação contábil, doutor Zaniel? Pode, sim, Machado. Veja, essa documentação, se o condomínio tiver uma administradora, essa documentação fica à disposição de todo e qualquer condomínio na administradora. Se o condomínio tiver uma autogestão, ou seja, o síndico mesmo administra, ele pode exigir do síndico que exiba esses documentos e ele poderá, então, conferir se os comprovantes de pagamento estão de acordo com aquilo que é lançado no balancete mensal ali do condomínio, né? Que é aquele documento que ele recebe mensalmente com as receitas e as despesas do condomínio. Ele tem direito, sim, pode exigir isso do síndico ou da administradora responsável pela gestão do condomínio. A pergunta agora é do senhor Dionísio que mora aqui em Porto Alegre. Comprei um imóvel em Tramandaí e minha esposa e eu, que somos aposentados, decidimos morar mais tempo lá do que aqui. Acontece que na semana passada recebi uma notificação da prefeitura informando que o apartamento será leiloado caso não fosse pago o IPTU dos últimos dois anos e o senhor Dionísio quer saber como ele deve agir, doutor Daniel. Veja, Machado. Primeiro, é preciso tranquilizar o senhor Dionísio que o leilão judicial ele não pode acontecer assim de sopetão, como a gente diz, né? É preciso que haja o devido processo legal. Então, deve haver aí uma ação de execução, uma notificação extrajudicial, a constituição dele em mora, enfim, para depois então esse imóvel ir a asta pública, ir a leilão. A sugestão que a gente faz aparentemente ele reconhece o débito e não sabe como fazer, né? Procure a prefeitura, ele pode pagar o débito ou pode também parcelar este débito. A prefeitura lá do litoral parcela isso com bastante facilidade, então não é difícil. Ele pode optar pelas duas opções, ou pagar ou parcelar o débito, né? E resolver a situação dele. Agora, é importante tranquilizá-lo que o imóvel não irá a leilão sem que haja o devido processo legal, né? Doutor Daniel Escalona, hoje nós estamos fazendo o nosso último programa com a sua participação aqui do Consumidor em Pauta. E eu quero dizer para o senhor que a sua participação nesse programa foi extremamente importante. O senhor esclareceu sempre os nossos telespectadores, lhe respondeu as perguntas como sempre a gente fez, teve um espírito, um alto espírito de comunicação. Só errou um pouquinho daquela vez que disse que a pandemia ia durar dois meses só, mas e ela demora quase dois anos. Mas de resto, doutor Daniel, eu quero agradecer o senhor pela participação e lembrá-lo que as portas aqui estão sempre abertas. Vamos nos encontrar nas conflarias, vamos tomar um bom vinho e vamos matar a saudade pelo menos aqui do programa. Muito obrigado, doutor Daniel. Machado, eu agradeço extremamente a oportunidade que tu me deste de participar desse importante programa. Quero dizer que estou me afastando, espero temporariamente em busca de mais conhecimento e quem sabe em breve eu possa contribuir melhor para os nossos telespectadores. Estamos iniciando um novo curso e em breve a gente está de volta, se Deus quiser. Doutor Daniel, vou lhe fazer a última pergunta do programa então. É a pergunta do senhor Aristeu que mora em Canoas. Depois de procurar durante dois meses encontrei um apartamento dentro de minhas possibilidades. Acertei tudo com o proprietário, paguei o que o corretor pediu e marcamos a data da assinatura do contrato. Enquanto isso, estive no banco onde foi feito, onde fiz um empréstimo da parte que faltava e passei para o meu celular, avisando que o negócio estava na véspera, ele recebeu do corretor um telefonema dizendo que o negócio estava desfeito, pois o proprietário conseguiu um preço melhor. Ele quer saber se isso é válido, doutor. Depois do contrato assinado, não, né, Machado. Ele poderá buscar o ressarcimento de todo e qualquer prejuízo que ele sofreu em relação a essa negociação, tá? Independente daquilo que foi estabelecido no contrato, se ele provar que teve dano maior do que aquilo que, daquela cláusula penal que está prevista, ele pode também buscar essa indenização. Então, veja, vamos lá, que haja a possibilidade, que exista a possibilidade deste contrato ser desfeito antes da assinatura do contrato, né, o que não se crê, pelo enunciado da pergunta, não se crê que essa possibilidade foi prevista. Nesta situação, ele receberá a indenização a que comprovar que sofreu, tá? Independente da cláusula penal prevista no contrato. Este comportamento do vendedor, ele é ilícito. Então, ele pode buscar em cima dessa ilicitude a indenização que, porventura, sofreu. os danos que sofreu. Doutor Daniel Escalona, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor. Aqui no programa é pela última vez. Agora, vamos nos encontrar certamente para tomar um bom vinho nas nossas confarias que devem recomeçar logo em seguida. Porque acho que a pandemia já está meio claudicante, como diziam os repórteres antigos. Né? Eu dei a previsão, na verdade, numa palavra, né, Machado? Porque eu previ dois meses e eram dois anos. Dois anos, é verdade. Bom, então está. Tive o prazer de conversar aqui com o doutor Daniel Escalona e quero lembrá-los que amanhã, quinta-feira, eu estarei aqui às seis horas da tarde para falar de direito de família e sucessões. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Olá, Olá, não sei o que você está. Olá, não sei o que você está. Olá, Olá,